Olá crianças, vamos a nossa aula de hoje, terça-feira, dia 16. De junho, vamos a nossa aula de português, ok? Vamos lá, vamos falar sobre a letra H, palavras com a letra H. Vamos pegar o livro. Livro de português, página 144. Livro de português, página 144. Aí vamos ler aqui, letra H, as palavras têm história. Escrever corretamente seria muito fácil se para cada som houvesse apenas uma letra correspondente. Mas, em nossa língua, o som não é o único elemento responsável pela grafia das palavras. A etimologia, ou seja, a história das palavras, ou a sua origem, é o principal elemento que define as grafias corretas. Por isso, é importante estudar ortografia. O melhor modo de aprender a grafia das palavras é ler e escrever bastante, já que a prática facilita a memorização da ortografia. A letra H. O H é uma letra especial. Ela não tem um valor sonoro, ela não tem som. Quando está no começo ou no final das palavras, né? Ela pode estar no começo ou no final, porque ela não tem som. Observe isso em homem, história, a, ou no exemplo do nosso herói. Mas, essa letra é muito importante na formação dos dígrafos. Som constituído de duas letras, né? Lembrando, o dígrafo é o quê? São duas letras que formam um som, não é? E na formação dos dígrafos, aparece muito o H, certo? Olha aqui, ó. CH, NH, LH. São dígrafos, não são? Então, como pode ser visto em chuvas, ninho, filho, não é? Então, a letrinha H é uma letrinha que não tem valor sonoro, porque ela vem no início ou no final da palavra, certo? Mas é uma letra de muita importância, certo? E nos dígrafos, ela constitui aquela formação do NH, CH, LH. Vamos ver aqui algumas palavras que a Tia separou, que tem um H e vocês vão ver aqui o som. Parece que não existe nenhuma letra ali, né? Mas tem um H. Olha, a palavra, história, história. Sem um H, se eu tirar aqui um H, você vai ler da mesma forma, certo? Mas a escrita está incorreta. O correto é com um H, história. Outra palavrinha. Humor. Humor. Ó, 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 cobrir aqui o H. Ler. Humor. Mas, essa palavrinha, ela tem H. Se sem um H, ela está com a grafia incorreta, certo? O certo é com um H. Humor. Humífero. Tirar a água aqui, ó, cobrir. Vou ler, vou ler mais uma vez. Humífero. Mas a palavra, ela tem H. Sem um H, a escrita está incorreta. O correto é com um H. Mesmo não tendo som, certo? Outra palavrinha. Honesto. Ó, honesto. Continua honesto. Mas a palavra honesto, ela tem H. Tirar o H, escrita incorreta. O correto é com H. Honesto. Tem mais uma aqui, ó. Honra. Honra. Se eu cobrir o H, vou ler. Honra. Mas a palavra tem H aqui. Sem um H, a escrita estará incorreta. O correto é uma, tem um H aqui na frente. Deus não vai modificar o som, ó, com o C, mas existe esse H aqui. Ok? Então, agora nós vamos lá para o livro e desenvolver atividades relacionadas a esse H. Palavrinhas com H. É, ó. Página 145, 146 e 147, ó. Tá tudo lá no roteiro, tá? Então, o H é uma letrinha, não possui o quê? Som, né? Não é uma letrinha sonora. Ela vindo no início ou no final da palavra. Ela não tem som. Mas, olha, quantas palavras, inúmeras palavras, e tem muito mais aqui. Que tem o início com H ou o final com H, ok? Então, vamos lá fazer a nossa atividade sobre palavras com H. Falando, né? Sobre a letra H.